No episódio anterior, o XCT City vem fazendo um bom trabalho em sua base e Peter Bravo acabou subindo com mais dois garotos da base. O primeiro deles foi o jovem croata Ivan Zevich e o outro premiado foi o atacante Lucas McLean. Peter Bravo parece estar bem focado em trabalhar com a base do XCT City e parece que esse trabalho já vem dando muito resultado. Hamidou, o primeiro garoto a subir da base, já vem roubando a cena em alguns jogos. Fala aí galerinha, beleza? Felipe Bravo aqui na área e sejam muito bem-vindos ao 12º episódio de Peter Bravo no XCT City. E vamos agora para aquele nosso ritual que vocês já sabem. Deixe o like no vídeo se você está curtindo, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo. É muito importante para o nosso crescimento, galera. Então, se está curtindo a série, está achando realista, manda essa série para o teu amigo, beleza? E os salves de hoje vão para o Caio Lopes, Ricardo Vitor e para o Matheus Lopes. Será que é irmão do Caio? Não sei. Enfim, é isso aí galera. E agora vamos continuar de onde a gente parou. E tá aí Peter Bravo rindo à toa. Na coletiva pós-partida contra o Leito Oriente, pode falar a atuação e os três gols do Begraui? Falar o quê, né? Cara, é o Matador. Foi uma atuação de gala do Begraui, jogando demais esse meu artilheiro. E ó, vou falar alguma coisa para vocês galera. Vai ser muito difícil de segurar o Begraui ano que vem. Muito difícil. Qual é o nível de satisfação com a vitória de hoje? Pô, tô simplesmente eufórico. Vou colocar essa resposta aqui. Fizemos uma ótima partida. E com todo respeito ao Leito Oriente, acho que poderíamos ter ganhado demais. E agora chegou o jogo mais importante de dezembro, que é o jogo contra o Newport Count. O time que venceu o Memphis Town, líder da competição. São muito perigosos. Eles venceram fora de casa o Memphis. E a gente vai jogar na casa deles, que são mais perigosos ainda lá dentro. Então é um jogo aqui que vai ser um divisor de águas para o nosso time. Então galera, agora vamos enfrentar o Newport Count. E eles jogam na tática aqui de 5-3-2. É uma tática que eu não sou muito adepto, porque ela tende a ser um pouquinho mais defensiva. Ela tem três zagueiros ali. O Demetrio, por exemplo, ele deve agir como um líbero. Ele deve jogar um pouquinho mais atrás. E os outros dois, o Bennett e o Webb, devem ser zagueiros que vão dar combate aos meios atacantes. Enfim, Demetrio vai ficar mais atrás ali para cortar cruzamentos, coisas do tipo. Até como capitão, além de Líbero, ele é o capitão do time. Eu não curto muito. É uma tática que foi muito utilizada pelo Chelsea de Conte. Ele gostava muito de utilizar essa tática. E ela pode ser bem variada. Esse 5-3-2, ele pode se transformar em 3-5-2. Os laterais, tanto o Hines como o Baker, podem avançar. E acaba se transformando ali num 3-5-2. Porém, é uma tática que usa somente um volante. Eles devem jogar somente com o Sheeran ali de volante. E aqueles dois ali no meio, eles acabam ficando um pouquinho mais isolados. Se eu fosse utilizar essa tática, o que eu faria? Eu jogaria com dois volantes e um meia. Avançado. Recuaria um pouquinho aqueles meus dois atacantes para aproximar e pavimentar mais esse meio de campo. O que não deve acontecer com eles. Eles realmente devem vir mais defensivo e devem jogar no contra-ataque. É uma tática que tem uma mentalidade um pouquinho mais defensiva. E eu aconselhava de jogar com ela, seria no contra-ataque. Então, eu acredito que eles vão vir mais defensivamente. Eles devem ter aquela barreira ali de 5 jogadores atrás. Os laterais não devem avançar muito. Porque se eles avançarem, tanto o Bennett quanto o Hebb devem abrir para cobrir o posicionamento deles. Para não deixar nenhum buraco. Então, eu acredito que eles devam vir mais defensivo. E aí, o que eles devem fazer? Um dos atacantes deve recuar um pouquinho. E aí, eles devem formar duas barreiras. Uma de 5 e uma de 4 para se defender com muitos jogadores e dificultar muito a nossa vida. Com isso, eles podem sim armar um contra-ataque rápido e reposicionar esses meio-campistas e atacantes. E acabar conseguindo um belo contra-ataque. Então, a gente tem que ficar muito ligado no Newport Count. Porque é um time bem treinado. E pode utilizar muito bem dessa tática de 5-3-2 no contra-ataque. Então, galera. Depois dessa análise que nós fizemos do Newport Count. O que eu vou fazer? A ideia era espelhar o jogo deles. Montar a mesma estratégia que eles. Porém, eu vou permanecer com o meu 4-4-2. Mas, vou jogar na mesma estratégia que eles, que é o contra-ataque. Por quê? Porque assim, eu vou fazer eles saírem. E não vou me expor tanto. Como a gente joga fora de casa. Eu vou tentar entrar com esse fator surpresa em cima deles. E tentar realmente surpreender eles. No que eles querem surpreender a gente. Que é o contra-ataque. Então, eu vou jogar com o meu time recuado. E vou tentar armar contra-ataque para cima deles. Temos praticamente aí uma semana inteira de treinamento. E é o que eu vou fazer. Vou colocar meus jogadores para treinar. Para chegar voando para o jogo. Vou colocar meus reservas para treinar. Para conseguir mais ritmo de jogo. Outra notícia muito boa. O nosso lateral esquerdo. Zagueiro da base. Croata Ivan Zevich. Acabou o treinamento dele. E de lateral esquerdo. Vai mudar o posicionamento para zagueiro agora. Acabamos de mudar. E já vamos colocar ele em outro treinamento. Vamos melhorar aqui. Vamos colocar ele como marcador. Esse moleque. Vai ser um dos melhores zagueiros nossos. Escuta o que eu estou te falando. Vai. Além de veloz. Vai ser muito bom. Olha a combatividade dele. Já está em 80. E esse treinamento de marcador tem uma estimativa de 11 semanas. Montamos um esquema tático para tentar o contra-ataque pelas pontas. Vamos ver se esse plano de jogo vai dar certo dentro de campo. Está aí tudo pronto. Vai sair. Começa o jogo. O Newport Cout já está à saída. Isso aí, galera. Vamos esperar eles virem. Isso. O time está certinho. Parece que entendeu bem a tática no treinamento. Dá um bote. Agora é hora de dar um... Isso, Pocu. Boa, garoto. Olha só a 20. Boa, Collins. Boa, Collins. Veja. Tentou tirar dali. Pressão do Newport. Isso, Anthony. Cara, estou sem espaço. Está pressão total do Newport. Vem, Newport. Olha só. Na bola. Vai, mercado. Ele salva o ExoCity. O time todo lá atrás. Isso que eu quero. Vamos lá. Vamos lá. Isso, dobrando a marcação nas pontas. Olha só. É gol. 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 Do Newport Cout. 1 a 0. Muita pressão. Muita pressão, galera. Agora não teve jeito. Olha, a troca de passe deles foi muito rápida, né? A troca de passe deles foi muito rápida. O McCartney, ele ficou preso ali, não saiu do cara, chegou na cara do Maxter. Os caras anulando a gente lá atrás, pressionando demais a nossa saída de bola. Lani. Boa. Begraui. Collins. Agora sim, toca no Lani. Boa bola. Vem Lani. Gol. É do Pantera. Jack Matador Lani. Tá lá. Conseguimos o empate. Numa boa jogada. Numa boa troca de passe. Collins. Primordial. Nesse passe pro Bowman. Bowman. O Sefoninha. Tocou na cara do gol. Pro nosso Pantera. 1 a 1. Tudo igual. E agora é a hora da virada. Agora a gente tem que segurar, aguentar essa pressão e armar um belo contra-ataque. Vamos lá. Isso. É só marcar. É só marcar direito. E vem Collins. É agora. É o contra-ataque. Boa bola. Collins. Boa bola. Não tá impedido, não. Vai sair na cara do gol. Vem Bowman. Vem Bowman. Vem Bowman. Pra fora. Não. Não. Errou o gol. Bowman. Simplesmente emocionante. Certinho. Do jeito que eu programei. Do jeito que eu desenhei. Mas a bola não entrou. É o futebol, galera. Boa. Caprice fazendo uma excelente partida. Olha o que eu tô falando pelas pontas. Olha o que eu tô falando pelas pontas. Olha o buraco. Olha o buraco. Olha o buraco que ele deixou. Vem Pocu. Linda bola pra Lani. É o jogo dele. Bateu Lani pra fora. Lá atrás. Boa. Acabou. Acabou. Acabou o primeiro tempo. Que emocionante. Boa bola agora do Begraui. Tentando abrir o espaço. Vem Begraui. Virou bem. Bateu. Carlsen. Boa virada. Boa invertida de jogo. Page. Esticou pra Williams. Tá aí. Tem espaço. Olha só. Botou. Boa. Boa. É dois a um. É virada do Ex-in-the-C. Ryan Bowman Numa bela jogada Numa belíssima bola de lane E no chutaço de Ryan Bowman Ninguém pode com os nossos atacantes Tem que respeitar, galera E a jogada começou pelas pontas Com o Peixe e o Williams É, vira, virou, fora de casa no Exeter City Como eu achava que tinha que montar Mecardo, ele tira a bola dali Collins protege, isso, com calma Vamos saindo, ligou o contra-ataque Vem Pocu, protegeu Virou, virou, bem, virou em cima do marcador Tocou, esticou pra Begrauim Tá sem ninguém Vem Begrauim, botou pra Pocu Bateu, ele mereceu Gol Pocu O Filho do Vento Numa jogada de contra-ataque Lá de trás pegou de rosca Pegou bonito Pegou com raiva Toma, meu porte Toma, que deu Engole esse gol aí 3x1 Mais uma jogada de contra-ataque Mais uma belíssima jogada do time Perfeito desenho tático de Peter Pra bater aqui A galera tá muito cansada Vou tirar aqui o McCardley Que é o nosso zagueiro mais lento E vou botar o Swinning Lá atrás Pra ganhar um pouquinho mais de velocidade Vou tirar o Lani também Vou colocar o Hamidou Nosso Pantera Negra Vai dar uma descansada Sabia que eles iam fazer isso Sabia Vai Caprice Mete esse motorzinho aí Vambora Não, não deixa passar Não Mexted Defesa de futebol de salão Mexted Salva O Exit The City Segurar 83 minutos Sai, sai Mexted Peixe, peixe Matou no peito Não, não Peixe Tira Meu Deus Meu Deus Que gol ridículo Que gol feio Gol O Peixe Caraca Mas foi falta ali no Peixe, né Eu achei falta no Peixe, cara Ele Olha lá Aquilo é falta, gente Pô, não deu Cara, não deu tempo de tirar a bola com o Peixe O cara fez falta no Peixe ali Gol roubado Gol roubado Termina esse jogo, juiz Olha só pra fora Pra fora Termina, termina, juiz Termina esse jogo Acaba o jogo Acaba o jogo Vencemos Sofrido Chorado No último minuto Ainda teve esse ataque do Newport County Nossa, que jogo, galera Que jogo emocionante Que jogo fantástico Que tivemos agora na NFL E galera Depois da vitória sensacional Contra o Newport Por 3x2 Fora de casa Conseguimos finalmente Vencer Passar por esse jogo Que era realmente um divisor de águas pra gente Agora vamos jogar em casa No St. James Park Contra o Morecambi O famoso time do Camarão Logo em seguida Teremos o Coolchester E dia 30 de dezembro Em casa Encerraremos dezembro Contra o Barrow Time que acabou de subir Pra 4ª divisão Janeiro Abra a janela de transferência E é bem provável Que a janela de transferência Pra gente Não tenha tanta efetividade A não ser Venda de jogadores Porque compra Vai ser muito difícil Tá aí Dia de jogo Contra o Morecambi Joga no 4-2-3 3-1 aberto Tática muito boa Muito interessante Mas tem que respeitar A gente Porque a gente Tá jogando dentro de casa E dentro de casa O X-T City É uma verdadeira potência Tem que respeitar O ataque mais ofensivo Da competição Com um bom Com o Mibe Grauei lá na frente Tá com um bug aí No escudo do Morecambi Botaram sem corta O escudo do Morecambi Tá amazado Tá aí ó Nosso ataque é o mais positivo Com 58 gols Seguido do Southport City O X-T City Se aproximar cada vez mais Do líder No primeiro jogo O Morecambi Perdeu por 3 a 0 Já é o segundo jogo Já começamos o retorno Galera Da FL League 2 O Mane passou voado Olha só Subiu na cabeçada Não para não O Collins Meu Deus Meu Deus do céu É gol do Morecambi É gol do Morecambi Os jogadores param Os jogadores esquecem Que eles estão jogando Um campeonato muito importante Olha lá Olha lá Eu vou parar aqui Eu vou dar um stop Vou dar uma pausa Beber uma aguinha E ficou fácil né Aí abre o buraco Fica fácil Para o Morecambi Ah meu Deus do céu Magstead Que isso Que bola foi essa Magstead salvou A pátria ali E desligou Uma vez Mais uma vez Para Cocu Begraui Passou no meio Olha só Vem Williams Gol Não para tudo Está impedido Não foi gol Não foi gol Não foi gol Não foi gol Nada está valendo Um passo a mais Do Williams Um passinho a mais Deixou o Williams Impedido Isso Isso subiu Boma Boa bola Agora vai Agora vai É o Pantera Gol Gol Não 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 O que que houve Galera Não entendi O que que houve Foi gol Foi gol Foi gol Mas foi um bug Cara Que bug Foi esse Galera Foi gol Do Lani Eu nem consegui Comemorar o gol O jogo Cortou Na hora Que a bola Entrou Eu fiquei na dúvida Se a bola Tinha ido Para fora Se a bola Tinha entrado Enfim Um a um Gol Do Lani Tudo igual Aqui em San James Park Agora é partir Para a vitória Vamos lá Chega junto McCardley Estava na frente McCardley Tem que cortar Essa bola Porra Furou Cara Uma com a bola Isso Boa bola Vem Lani Protegeu Lani Botou Para Pocu Bateu Na trave Lani Bateu Tirou Bateu em cima Do zagueiro O Graui Já penteou Já tirou Da jogada Boa bola Ramidon Vai garoto Se consagra Gol É da base É do ganês É Ramidon Num contra-ataque Fulminante Begraui Bateu bem E Ramidon Apareceu Muito bem Lá na frente Chutando Cruzado Sem chance Para o goleiro Dois a um É verdadeiro Aqui no San James Park Vamos lá Vamos segurar time Tem que segurar Esse finalzinho Vamos roubar a bola Se possível E ficar tocando bola Lá atrás Vamos lá Começa a dar Porto O Porto E Morecambi Como é que a gente Tá Daí galera A nossa classificação Finalmente voltamos Para o nosso posto De segunda posição Mas o South Forest City Tá ali encostadinho Colado com a gente Mesmo número de pontos 51-51 E o Trummer Hovers Vem logo atrás Com 49 pontos E o Memphis Town Mais líder que nunca Com 54 pontos Não temos muito tempo É recuperar Descansar Para enfrentar O Cole Chester Vocês fizeram Uma bela campanha Até agora E estão em uma ótima posição Para conquistar o acesso No fim da temporada Seu elenco É suficiente Para manter o ritmo Olha a pergunta Do repórter Querendo alfinetar Gente Claro que sim Nós sempre mantemos Um pesamento positivo E estou confiante De que temos o elenco Para conquistar o acesso É um verdadeiro duelo De seis pontos No topo da tabela Hoje contra o Cole Chester E o United Você está confiante De quem vai vencer? Chegamos muito bem Para o jogo Principalmente depois Da vitória do Morecambe O time está confiante Eu estou confiante Está todo mundo confiante Tá aí Falando do Cole Chester Que eles conseguiram Se defender nos nossos ataques E perguntando Se a gente vai marcar gols hoje Galera É confiança total Tenho certeza que sim Se eu não acreditar no meu time Quem vai acreditar Não é mesmo? É jogo importantíssimo E muito difícil Para a gente É o segundo colocado Contra o quinto colocado O Cole Chester Está ali com 45 pontos Vamos dar uma analisada Neles Para ver como é que a gente Vai entrar em campo Tá aí O time do Cole Chester Joga no 4-2-3-1 Aberto É uma tática muito interessante Gosto muito dessa tática Porque ela joga Com dois volantes ali Resguardando O meio de campo Resguardando O seu sistema defensivo E ao mesmo tempo Tem Esse sistema De três Praticamente Quatro atacantes Porque ele ataca Com esses três Da frente E mais O atacante lá deles Que é o Norris Então eles atacam Com quatro E conseguem defender Com praticamente seis Isso sem falar Que os dois pontas Também voltam Para marcar Então gosto muito Desse sistema E inclusive Vou jogar com ele agora Vou mudar o meu sistema Para poder jogar Com o Cole Chester Então galera Para esse jogo Com o Cole Chester Vamos adotar Esse esquema De 4-2-3-1 Só que vamos jogar Num esquema Fechado É jogo fora de casa Eu preciso Resguardar lá atrás Não dá para entrar Num 4-4-2 Vai ser muito ofensivo Contra eles É um time perigosíssimo Está ali na quinta posição E é por isso Que eu vou entrar Aqui no meio de campo Vai ser a chave do jogo Eu vou entrar Com o Collins E o Taylor Aqui no meio de campo E nas minhas instruções Aqui de jogadores Eu coloquei O Taylor Para ir ao ataque E o Collins Ficar na defesa Só o Taylor Que vai subir O Collins Vai dar mais uma segurada O Begrauí Vai ser Primordial Nesse sistema Porque ele vai ficar No centro E vai trabalhar Como pivô Para que? Para a ultrapassagem Do Pocu Do Lane E do Williams Ele vai proteger a bola E vai tentar Passar para as pontas Assim como o Firmino Fazia no Liverpool Vou jogar Num esquema recuado E de armação rápida Porque a gente vai jogar Com um time complicado Veloz Numa tática Ofensiva deles Então por isso Quero me defender E sair no contra-ataque E tá aí Os dois times Entrando em campo Segundo colocado Contra o quinto Colocado Jogo importantíssimo Para a gente Jogo fora de casa Jogo vai ser difícil Vários jogadores Do time deles Rápidos Jogadores bons Tá aí O time deles Norris e Brau São os dois destaques Do time dele De muita qualidade Mas tem também Um Gabin Lá na frente Também Que é muito perigoso Ponto esquerda deles Mudamos a nossa tática Para esse jogo E vamos lá Saiu a bola Começa o jogo Lepsey Tocou para Norris Muita Esticou bem a bola Lani botou A Begrau E agora Agora segura Que eu quero ver Agora segura Que eu quero ver Já deixou para trás Tocou no meio Vem batendo Lani Taylor Taylor Olha o que eu estou falando A infiltração do Taylor É fantástica galera Não Mexted Eita Mexted Não deixa sua bola escapar não Boa Paige Boa Paige Fazendo Uma bela partida Mexted Não vai fazer uma de Hugo não Ai deixou passar Mexted Boa bola Na corrida Para Lani É contra-ataque Vamos Lani Vamos Lani Só mais você Cortou para o meio Vai bater Goleço Não Nossa senhora Essa bola saiu por pouco Lani fez quase tudo certo O nosso Pantera se lamenta Vem o destaque do time deles E termina o primeiro tempo A bola no pé do Brown Jogo Jogo emocionante Chance de ir lá e cá Volta Taylor agora para marcar Deixou o Collins mais no meio de campo Isso McCardley Boa garoto Ai botou na frente Botou na frente Gol Michael Chester Ed Brown Um dos destaques do time Eu vinha falando dele Olha só O Taylor Cara Foi na marcação Ali O Collins Quando estava voltando Estava perfeito Na marcação O Taylor Foi na marcação Nas costas Do cara O cara Protegeu Tocou na cara Ali com o Brown Brown quase debaixo Do gol Olha isso Vai no Williams Eita Boa Bom corte Vem Pou Pra fora Não Meu Deus Essa bola não quer entrar Galera Que isso Cara Todo mundo lá na frente Tá todo mundo Querer meter o gol Boa bola Boa Vem Vem Lani Gol E o Pantera Negra Salvando a pele Do Exit City Boa time Linda jogada Do time Começando com o Anthony Lá atrás E o Pantera Na comemoração dele Jack Matadolani Um a um Tudo igual Aproveitar esse momento De euforia do time Vambora Vamos pressionar Vamos pressionar O Colchester É pra virada É pra virada histórica Lani Tocou De lado Begraui Begraui já tirou Botou na frente Olha só Ramidou Bateu em cima Do zagueiro Ramidou Essa bola Bem coles Coles tá morto Dentro de campo Jogou muito Olha só O time todo Jogou muito Antônio Lá atrás Antônio Lá atrás Pra salvar O Exit City Repressão Dos dois times Os dois times Querendo a vitória Begraui Abriu bem Agora pra Pocu Olha só O jogo ganha emoção Pocu na frente Tá impedido Para tudo 90 minutos Já tá Por conta Do juiz E termina o jogo Que jogo emocionante Que jogo difícil Cara Que time Taticamente Perfeito Perfeito O time Taticamente Foi perfeito Escolhemos Bem a tática Tivemos a chance De virar Mas essa bola Tem ruim Não entrar É isso aí galera Vou ficando por aqui No próximo episódio Tem o final de dezembro Conto o Barrel O último jogo de dezembro E tem O início de janeiro Janela de transferência Aberta Será que a gente vai conseguir Contratar alguém? Eu acho muito difícil Mas já bota aqui embaixo Quem vocês querem ver Do X Atecílio Um beijo no coração de vocês Um abraço E fui